Essa sensação de insegurança fora de controle, ela é meia-verdade. Sim, os bandidos estão cada vez mais ousados, os criminosos estão cada vez mais sem limites, mas o que de fato leva ao senhor ou à senhora essa impressão de que o mundo está acabando é porque as câmaras de segurança, as câmaras de monitoramento proliferaram para tudo quanto é lado. Então se fosse 3, 5 anos atrás, a gente não teria uma câmara dessa localizada nessa rua para testemunhar e documentar uma execução de tamanha crueldade, de tamanha frieza. O que se percebe, de acordo com o que a polícia levantou até agora, o Célio Camilo contou direito, mas permitam-me ratificar. Esse moço que pulou o muro da escola, que está vivo lá no hospital, na Santa Casa, entrou num perfil, segundo a polícia, muito provavelmente falso, recém-criado, e criado com essa finalidade, e lá encontrou uma moça que falou eu estou interessado, eu te quero, vem em mim, que eu não estou beijando a boca até muito tempo e tal, tirou o rapaz do prumo. Ele falou, eu vou aí te ver, mas traz um seu amigo, porque tem uma colega aqui também e tal. Não está claro para mim, tudo que eu ouvi no rádio, vi nos portais, vi aqui agora, acho que não está claro para a polícia, é se ela queria que ele levasse aquele amigo. O certo é que ela pediu que ele levasse o amigo. E aí vão os dois para lá, ficam ali um pouquinho, é 6 minutos, aparece o moço que fuzila, e o carro vem para conferir. Quando o carro branco para, o outro já desce, fuzilando, sem dar chance de qualquer escapatória para o de blusa branca. O outro, então, fala o quê? E pula o muro. Agora, tudo, tudo é maluco nesse caso, não é não, gente boa? Primeiro, você criar um perfil de internet, criar uma mulher fictícia para atrair o cara para matá-lo. Isso é surreal, não é? Depois, a frieza que o cara atira. Chega o outro carro, que seguramente ele estava no outro carro, ele quis ver os carros, opa, peraí, vamos conferir. Resolve para acabar de fazer o serviço. E não bastasse isso tudo, ainda tem o fato que deram 30 tiros na direção do carro, e o outro consegue escapar com vida, ter força para pular o muro, e está vivo até agora. Negócio, hein? A gente só morre quando chega a hora mesmo. Aí, pulando. Mais incrível, esse foi o atraído pelo perfil da internet. O outro foi com ele. Eita!